Olá, meus amigos! Como estão vocês? Hoje nós vamos começar a nossa Unite 3, Gearing Around Town, Lesson 1. Então, por favor, abriam o seu livro na página 28. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a cidade, né? Lembrando que o Jack era novo na cidade e ele não conhece muitas coisas. Então, primeiro de tudo, vamos assistir o vídeo. Então, antes de começarmos a falar com mais detalhes da lição, vamos assistir ao vídeo? Então, o Alf e a Lisa foram mostrar a cidade para ele, né? Então, lá na cidade nós temos a Museum, Square, Town Hall, Hospital, Supermarket, Post Office, Shopping Center, Hotel, Bus Station e Theater. Então, de acordo com as palavrinhas que estão aqui, vocês vão numerar no mapa. Então, o número 1, it's a... What is this? It's a shopping. Very good! Então, vai colocar aqui na frente o número 1. E assim por diante em todos os outros, tá? A museum. Qual é o número do museum? Qual é o número do museum e do museu? Então, achou aqui no mapa? Escreve aqui na frente. Exercising número 2, listen and repeat. Então, nós vamos ouvir as frases e dizê-las em seguida. Exercising número 1, listen and repeat. 1. It's the shopping center. 2. It's the supermarket. 3. It's the town hall. 4. It's the museum. 5. It's the square. 6. It's the post office. 7. It's the theater. 8. It's the hotel. 8. 9. It's the hospital. 10. It's the bus station. Ok. So, after that, depois de vocês colocarem os números aqui e ouvir as frases. Read and say true or false. Então, aqui vocês vão ler as frases e completar com true or false. Verdadeiro ou false. Pode escrever aqui do lado da frase. Tá? The hotel is next to the museum. Então, vai voltar lá no mapa, procurar onde está o hotel. Está aqui. E o museum está aqui. Então, eles estão ao lado um do outro. Yes. They are. Eles estão. Então, é uma true sentence. É uma frase verdadeira. Tá? Então, tem que olhar aqui no mapa e identificar se os lugares estão corretos ou não, de acordo com as frases. Exercises 5. Ask and answer. Então, aqui é para treinarmos as perguntas. It's opposite the post office. Então, é o contrário dos correios. What is it? O que é? The museum. O museu. It's between the supermarket and the theater. What is it? Então, aqui ele respondeu, que era o museu. E agora deu indicações de outro lugar, né? Que está entre o supermarket and the theater. Então, supermarket is here and the theater is here. Então, o que está aqui no meio? The town. How? Very good. Então, assim por diante. Tá? Então, vai perguntar a respeito de um lugar e responder dando as instruções de onde fica o lugar. Está próximo, está do lado oposto, está ao lado e assim por diante. Ok? And here, can you talk about other places in the picture? Então, aqui para você falar de outros lugares que aparecem na frase. Então, é o que nós estávamos fazendo aqui. Então, vai dar as direções e vai falar sobre outros lugares, tá? Então, não pode usar o post office, que já foi usado. E o museu e o supermarket também, tá? Então, vai escolher aqui um outro lugar para poder falar as frases. Ok? That's all for today. If you have any questions, please let me know. Bye-bye. Bye. E aí